Nesse vídeo, nós vamos falar sobre um país transcontinental que ainda é pouco conhecido pela maioria dos brasileiros. Essa é uma ex-república soviética que possui uma grande riqueza cultural e vários atrativos naturais em seu território. Olá, meu nome é Ederson, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Aprendiz Explorador e hoje vamos juntos conhecer o Azerbaijão. Esse vídeo foi inspirado em uma viagem que o meu amigo Vitor Ramos fez recentemente para o Azerbaijão. Para quem não conhece, o Vitor tem um canal aqui no YouTube chamado Café com Bigode. Ele é uma pessoa que já viajou por vários países e lá no seu canal ele fala sobre essas viagens, contando como foi a sua experiência ao conhecer esses lugares, além de trazer várias dicas úteis para quem pretende visitar esses destinos. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco sobre a geografia e a história do Azerbaijão, além de trazer algumas características e curiosidades bem interessantes sobre esse país. E depois de assistir a esse vídeo, te recomendo conferir lá no canal do Vitor os vídeos que ele fez contando sobre a sua viagem para o Azerbaijão. Vou deixar o link disponível para o canal Café com Bigode aqui abaixo na descrição. Vale a pena conferir. Oficialmente chamado de República do Azerbaijão, Azerbaijão, esse é um país que está localizado na montanhosa região do Cáucaso, entre o leste europeu e o sudoeste asiático. Algumas fontes às vezes citam que esse é um país europeu, enquanto outras citam que esse é um país asiático. Mas a verdade é que o Azerbaijão é um país transcontinental, que pertence aos dois continentes, por estar localizado na região de divisa entre a Europa e a Ásia. O Azerbaijão faz fronteira com a Armênia, com a Geórgia, com a Rússia, com o Irã e também com a Turquia. Por meio de uma esclave que o país tem encravado entre a Armênia, o Irã e a Turquia. Além disso, o país também é banhado pelo Mar Cáspio, que apesar do nome, é na verdade um lago, sendo esse o maior lago do mundo. E vale dizer que do outro lado do Mar Cáspio está situado o Turcomenistão, um país bem interessante sobre o qual já postamos um vídeo aqui no canal. Com uma área de um pouco mais de 86 mil quilômetros quadrados, o Azerbaijão possui um território que é um pouco menor do que o estado brasileiro de Santa Catarina. No Azerbaijão, predominam três regiões geográficas, as montanhas do Cáucaso ao norte, as terras baixas do Vale do Rio Cura na parte central e as montanhas do Pequeno Cáucaso ao sul. O seu relevo possui muitas variações, que vão desde menos 28 metros de altitude nas margens do Mar Cáspio, até montanhas com mais de 4 mil metros de altitude na parte norte do país, sendo que o Monte Bazar do Sul é o seu ponto mais alto, possuindo 4.466 metros de altura. O Azerbaijão tem um clima temperado continental, que é mais frio e úmido na parte norte, onde há presença de neve nas suas montanhas, e um clima mais ameno e seco na parte central e sul, onde predominam regiões de deserto, com verões bastante longos e quentes. Uma característica muito marcante do Azerbaijão é a abundância de petróleo e de gás natural, que estão localizados muito próximos da sua superfície. O Azerbaijão possui vários depósitos de gás natural, que ao longo do tempo criaram fissuras por onde o fogo acaba surgindo espontaneamente, e é por isso que ele é conhecido como a terra do fogo. Outra característica marcante e interessante do país são os seus vulcões de lama. Os vulcões de lama são formados no subsolo por água, minerais e gases inflamáveis, e embora sejam semelhantes aos vulcões normais, eles não espelhem lava. Estima-se que em todo o planeta existam cerca de 700 desses vulcões, e 300 deles estão localizados somente no Azerbaijão, que é o país com a maior concentração de vulcões de lama do mundo. E essa acaba sendo uma das atrações turísticas do país. Apesar dessa região ter sido habitada pelo homem há milhares de anos, havendo inclusive importantes sítios arqueológicos com pinturas rupestres no país, pouco se sabe sobre a história do Azerbaijão. Nessa região existiam várias tribos nômades que não estavam unificadas, e que por volta do século VII foram dominadas pelos árabes e convertidas ao islamismo. Engrazando a sua localização geográfica como um ponto de convergência entre três grandes impérios históricos, o Azerbaijão acabou sendo preterido por três grandes impérios, pelo Império Russo, pelo Império Otomano, que corresponde à atual Turquia, e pelo Império Persa, que corresponde ao atual Irã. Isso contribuiu para a formação de uma fusão cultural única que o país apresenta hoje, possuindo um idioma similar aos turcos, características físicas e religiosas similares aos iranianos, e um estilo de vida mais parecido com o dos russos. No século XIX, a região que hoje compreende o Azerbaijão estava dividida entre o Império Russo e o Império Persa, sendo que no ano de 1918, contando com o apoio da Turquia, essa região conseguiu declarar a sua independência e emergir como um país autônomo. Porém, apenas dois anos mais tarde, o país foi invadido, dominado e integrado à União Soviética, que juntou os atuais territórios do Azerbaijão, da Armênia e da Geórgia, para formar a República Socialista Federativa Soviética Transcaucasiana, que foi desfeita no ano de 1936. Posteriormente, o país passou a ser chamado de República Socialista Soviética do Azerbaijão, e permaneceu como parte da União Soviética até o seu colapso, em 1991, quando conseguiu reconquistar a sua soberania. Atualmente, o Azerbaijão tem uma população de aproximadamente 10 milhões de habitantes, que para efeitos de comparação, corresponde ao tamanho da população da Suécia, porém em um território que é seis vezes menor. O idioma oficial do país é o Azeri, ou também chamado de Azerbaijano. Essa é uma língua que possui semelhanças com o idioma turco. Vale citar que, em razão do seu recente passado soviético, o idioma russo também está bastante presente no país, sendo falado por grande parte da sua população. O Azerbaijão é um estado laico, também chamado de Estado Secular, que é um país onde o poder do estado é oficialmente imparcial com relação às questões religiosas. Mas, apesar disso, estima-se que mais de 90% da sua população siga a religião muçulmana. No Azerbaijão, a maior parte da sua população segue o ramo xiita do islamismo, que é a mesma vertente seguida pelo Irã. Porém, o Azerbaijão adota uma versão mais moderada dessa religião, com menos restrições, não obrigando, por exemplo, as mulheres a utilizar a burka ou o hijab para cobrir o seu rosto. Um detalhe interessante é que o Azerbaijão foi o primeiro país do mundo, de maioria muçulmana, a tornar-se uma república democrática. Atualmente, o Azerbaijão é membro da Comunidade dos Estados Independentes, uma organização formada por países que fizeram parte da antiga União Soviética. E quando comparado com outros países do leste europeu, o Azerbaijão possui um alto índice de desenvolvimento humano, bons níveis de desenvolvimento econômico e altas taxas de alfabetização. O país encontra-se hoje dividido em 10 regiões econômicas, que incluem uma república autônoma e uma região autônoma. Como já mostramos no começo do vídeo, o Azerbaijão possui um esclave que está separado do restante do seu território. Esse local é chamado de Nakchevão e ele é considerado como uma república autônoma. Veja bem, não se trata de um país ou de uma região independente, e sim de um território que pertence ao Azerbaijão, e ele é classificado dessa forma. Além disso, o Azerbaijão possui uma região autônoma dentro do seu território que tenta se tornar independente. Esse local é conhecido como Nagorno-Karabakh, sendo que no passado já foi chamado de Alto Karabakh, e atualmente também é conhecido como República de Artsakh. No ano de 1991, logo após a dissolução da União Soviética, o Azerbaijão e a Armênia entraram em conflito por essa região. Essa região está localizada dentro do território do Azerbaijão, pertence ao Azerbaijão, porém ela possui uma maioria étnica de descendência armênia, que segue a religião cristã e que se identifica mais com a Armênia do que com o Azerbaijão. No momento, essa região de Artsakh se declara como um país independente, porém ela não é reconhecida internacionalmente como um país, sendo que o seu território é considerado como parte integrante do Azerbaijão. Esse é um conflito que já existe há muito tempo, e na realidade ele não envolve apenas uma disputa territorial entre o Azerbaijão e a Armênia, já que abrange também outras potências maiores que apoiam esses países por questões estratégicas ligadas à geopolítica, como é o caso da Turquia, que é um grande parceiro e apoiador do Azerbaijão, e com a Rússia, que embora mantenha boas relações com o Azerbaijão, acaba demonstrando um maior apoio à Armênia. Se você tiver interesse em saber mais sobre esse assunto, te recomendo assistir também um vídeo que está postado lá no canal do professor Ok, onde ele fala mais sobre esse conflito entre o Azerbaijão e a Armênia, trazendo também uma boa contextualização sobre a geopolítica da região do Cáucaso. Vou deixar o link disponível aqui abaixo na descrição, vale a pena conferir. A capital e maior cidade do Azerbaijão é Baku. Ela está localizada nas margens do Mar Cáspio e possui uma população de aproximadamente 2 milhões de habitantes. que representa cerca de 20% da população total do país. Essa cidade é considerada como o principal centro comercial e financeiro do Azerbaijão, abrigando alguns monumentos históricos importantes, como a Torre da Donzela e a Cidade Antiga, que preserva belas construções do período medieval, por onde passaram os comerciantes da Rota da Seda. Ao mesmo tempo, Baku também é uma cidade que apresenta várias inovações e uma arquitetura moderna. Com destaque para as Flame Towers, que são os prédios mais altos do país, cujo formato remete às chamas do fogo. Outro ponto interessante da cidade é o Museu dos Tapetes, que foi inaugurado em 2014 com um prédio projetado no formato de um tapete enrolado. A moeda do Azerbaijão é o Manat Azeri, e a sua economia é hoje fortemente impulsionada pela exploração de petróleo e gás natural. Sendo que algo que chama muito a atenção é a enorme quantidade de tores de petróleo que estão hoje espalhadas pelo Azerbaijão. Além disso, o país também apresenta um bom potencial agrícola, cujos principais cultivos são de algodão, tabaco, uva e chá. Aliás, o chá é considerado como a bebida típica do Azerbaijão, sendo muito consumido pelos seus habitantes. A pesca também é muito relevante para a sua economia, com destaque para a pesca do peixe esturjão no mar Cáspio, que fornece as ovas do que é considerado como um dos melhores caviares do mundo. O Azerbaijão possui um grande potencial turístico, porém, de um modo geral, ele ainda é um país pouco procurado pelos turistas, sendo que o seu governo tem investido em campanhas de publicidade para divulgar a sua imagem no exterior, buscando atrair mais turistas ao país. O esporte mais popular no país é o futebol, embora o Azerbaijão não possua muita representação nesse esporte. Por lá, esportes como o voleibol e a luta olímpica também são bastante praticados, e uma modalidade que merece destaque no país é o xadrez, sendo que uma das personalidades mais conhecidas do Azerbaijão é o jogador de xadrez Gary Kasparov, que é considerado como um dos melhores jogadores de xadrez do mundo de todos os tempos. No automobilismo, o país é sede do Grande Prêmio do Azerbaijão de Fórmula 1, que é realizado na cidade de Baku desde o ano de 2017, sendo esse um dos circuitos de rua mais rápidos do mundo. Bem, essas foram as principais informações que eu consegui encontrar e resumir para falar sobre o Azerbaijão. Se você tiver alguma dúvida, crítica ou informação para complementar, por favor, coloque aqui abaixo nos comentários e vamos juntos enriquecer esse conteúdo. Se você gostou desse vídeo, te peço para nos ajudar, compartilhando e clicando no botão gostei aqui abaixo. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu quero te deixar um convite para você fazer a sua inscrição, pois dessa forma você vai estar nos apoiando com esse projeto e poderá acompanhar os novos vídeos que são postados toda semana. E não se esqueça de conferir também o conteúdo sobre o Azerbaijão que está postado lá no canal Café com Bigode. Lembrando que o link está disponível logo aqui abaixo na descrição. Agradeço por você ter assistido a esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima! E até a próxima! E até a próxima! E até a próxima!